Hora de pintar! Vamos lá! Ah, não tenho mais telas! Tive uma ideia! Pintarei na parede! Pare imediatamente! Preste atenção, Mark! É proibido pintar ali! Vamos lá fora! Vou brincar de bola! Eu quero pintar! Pensei num plano! Pintarei a natureza! Na casa inteira! Continuo a pintar! Para casa camuflar! Terminei minha obra! O que é isso agora? Eu fui roubado! Policiral! Venha rápido! É uma piada! Estava bem ali! Deixe-me ver, Mark! Sua porta! Não vê? Leão! Foi você! Que pintura genial! Uma obra sem igual! Venha! Vou mostrar! Onde pode trabalhar! Isso vai ser divertido! Muito bem, amigo! Preciso do banheiro! Então, me dê dinheiro! Próximo bobo! Quem será? Para passar, deve pagar! Ou então se mandar! Usarei outra escada! Que cena engraçada! Já sei o que fazer! Apenas vou correr! Vou rapidamente! Mas não é suficiente! Isso vai funcionar! É só surfar! Pegarei essa onda! Que ideia tonta! Só precisa pagar! Para poder passar! Um escorregador colorido! É o que preciso! Pode me ajudar! Essa corda precisa puxar! A escada coberta está! Certamente funcionará! Ui! Que divertido! Ele conseguiu escapar! Mas você vai pagar! Nem pensar! Vou escorregar! Precisam me dar dinheiro! Vamos escorregar primeiro! Desceram num instante! Oh! Esqueci meus refrigerantes! Ei, bruxa! Te enganei! Vai embora de uma vez! Jogar pequeca é divertido! É! O alto astral é garantido! Cada lance radical! Que brincadeira legal! Leão chora de rir! Ah! Por que foi cair aí? Vou alcançar o redemoinho! Mas a mamãe bloqueia o caminho! Ficou triste o leão! Oh-oh! A mamãe leoa foi sugada! E ficou bastante assustada! Procura-se mamãe leoa! Essa refeição vai ser boa! Vou preparar pra comer! Isso não pode ser! Coma tudo direitinho! Aguenta ver! E vamos salvá-la! Mas que falhaçada! Ah! Você está muito pesada! Essa flauta vou tocar! E te fazer flutuar! Vou te dar um burrãozinho! Ela virou um balãozinho! Mas olha só quem voltou! Papai Leão não gostou! Meu estômago está roncando! Aguenta firme! Eu estou chegando! Tudo vai dar certo! Os garotos são espertos! Pra longe eu te mandarei! Preso aqui eu fiquei! Essa peteca eu vou lançar! Epa! Vou nadar! Mas não quero congelar! Vamos ver! Assim vai aquecer! Esquentou a beça! Vamos por ar, Neto! Água quente! Fervilhante! Vamos nadar bastante! Essa água quente! Está derretendo a gente! Aqui vou mudar! Para a água esfriar! Querido, se mudar! Todos vão congelar! Minha ideia vão mostrar! Você vai gostar! A piscina a dividir! Podemos ficar aqui! O tempo mudou! A temperatura despencou! Vamos congelar! Venham para cá! Aqui vou ficar! Continuo a nadar! Continuo a nadar! O tempo mudou! O tempo mudou! Vamos abençoar! Com esse calor! O tempo mudou! Continuo a nadar! Patinando com pata-chuva! Venham para minha turma! Apenas uma moedinha! Serão minhas aluninhas! Que irado! Mas não tenho nenhum centavo! Mas que nada! Ali é de graça! Agora aprenderemos! Nos divertiremos! Agora sei contar! Fotos iremos tirar! Hora de lanchar! O preço vou calcular! Quero uma fatia! Aqui! Sua melancia! Queremos melancia, amigo! Ficarei rico! Não custa tanto assim! Duas moedinhas aqui! Quase enriqueceu! Tome esse lancho aqui! Estamos apertadas! Não sabem ler nada? Banheiro masculino e feminino! Obrigada, leãozinho! Para a aula novamente! Mas será diferente! Queremos essa professora! Essa é nossa escolha! Pode usar isso! Vai ser bem divertido! Voando num traje grandão! Os ovos caíram no vulcão! Depois rolaram! Em túneis que espalharam! Túnel vermelho! Vou entrar! Da lava o salvar! Ovo! Não fique preocupado! Meu traje ficou entalado! Fênix! Me empresta uma garra! Não emprestarei nada! Um bolinho vou te dar! Ah! Então vou ajudar! Fênix pesca o ovo! Depois pega o bolo! Túnel azul! Será difícil? Tem dois crocodilos! Não sou refeição! Comendo chiclete se calarão! O chiclete grudento! Livrou-me de ser alimento! Túnel amarelo! Finalmente! É perigoso realmente! É uma armadilha! Se alcançar, ele pica! Com as gemas vou colorir! Assim, o confundir! Não conseguirá diferenciar! Agora vou trocar! Ovos roncando então! Três filhotes de dragão! Ui! Sorvete vou tomar! Antes vou roubar! Oh! Ladrão! Volte aqui! Oh! Tropecei bem aqui! Duvido me alcançar! Não acredito nisso! Oh! Fui vencido! Você falhou, amigão! Aproveite a prisão! Como está preso aí? Acho que vou dormir! O leão adormeceu! Quem vencerá? Eu! Socorro! Fiquei preso! Dê-me a chave, parceiro! Posso abrir a porta! Pode sair agora! Caiu no truque facilmente! Fugirei rapidamente! Leão! Me ajude! Eu peço! O rato é pura maldade! Preciso achar a chave! Onde está a minha criança? Aqui é essa bagunça! Meu bebê! Salvarei! Da chave não precisarei! Agora estamos bem! Jogo isso pro além! Ah! Liberdade! Ai, que infelicidade! O cego vai andando! Por perigo vai passando! Minha ferramenta usarei! Assim o salvarei! Ele vai atravessar! Não pode continuar! Saia logo da frente! Que caminhão indiferente! Quero te agradecer! Assim eu enxergo você! Agora podemos atravessar! Venha! Vou te mostrar! Bateu sua cabeça? Um capacete! Experimenta! Você é ótimo, enguinha! Me ajude a entrar! Essa moquinha usarei! Seus olhos curarei! Seus olhos curarei! Com laser aplicado! Você ficou curado! Três vezes vou piscando! Agora estou enxergando! Vejo tudo! Sim, senhor! Ah! Que dia encantador! Ai! Andei tão distraídamente! Ah! Bati minha cabeça novamente! Nessa grande perseguição, tenho só o coração! Uma rampa montarei! Sobre o tubarão pousarei! Onde o leão vou encontrar? Uma carona vou pegar! Ele vai chacoalhar! Até me derrubar! Isso deixará tranquilo! O tubarão estava faminto! Várias formas coletando! E assim vamos voando! Pegamos a última! Foi divertido! Puxa! Agora vou encaixar as peças em seu lugar! Vejamos! Onde colocar? O quadrado vou encaixar! Triângulo e estrela! Encaixaram de primeira! Agora que terminei, meu coração pegarei! Ah! Não alcanço! Infelizmente! Preciso jogar novamente! Ursos e cores combinar! Que jogo fácil de ganhar! Esse jogo eu superei! E novos corações ganhei!